Capitão da Fundação Gini Bora Capitão! Bora Capitão! Bora Caralho! Só Capitão, né? Lembrando, nossa próxima luta será da menina de ouro do Zé Conceição contra Tata João Torreira Em parceria do Renato Ponteira 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 Saudita Ponteira 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 Apósiteira Cälliz CCTV Ponteira A garantia Ponteira É Acho que o moleque é rápido, né? Tá me contando isso. Correteu o otário. Vambora, capitão. Velocidade. Velocidade, capitão. Vambora. Bora, capitão. Vambora, capitão. Só puxa, só puxa e joga. Puxa e joga. Ebaixo de cima, capitão. Ebaixo de cima e meio, capitão. Ebaixo de cima e meio. Sobe no meio, capitão. Aí no meio, porra. Meio, meio, meio. Meio, capitão. Vambora. Vem, capitão. A uma é sua coisa. Tu bate primeiro. Tu bate primeiro, capitão. Vambora. Domina, domina. É teu. É baixada. Vamos embora. Embaixo, capitão. Embaixo. Meta e gancho, capitão. Lateral meio, capitão. De novo, de novo, repete. Repete, Capitão. Essa mão embaixo, no meio, Capitão, mete essa mão no meio, no meio, no meio que ele vai rear, Capitão. No meio, no meio, isso, de novo. Por cima, Capitão, por cima, por cima. É isso, Capitão, por cima, no meio, joga no meio, no meio, joga no meio, joga no meio, joga no meio, joga no meio. Vamos, Capitão! Vamos, vamos! Sim, tudo bem! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Vamos, vamos, vamos. Vou pegar, vou pegar, gente de pé. embaixo. É agora, capitão. Faça o combustão. Lá 101. Aporation. Opa. Vamos, 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 vamos pegar. Vamos passar pegando. Passa lateral, passa lateral. Isso, isso, isso. Vamos, vamos, vamos. É isso. Isso. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Passa lateral pegando. Passa lateral pegando. Passa lateral pegando. Passa para o centro do braço. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Repete essa mão na barriga aí, capitão. Passa lateral e joga aí na barriga. Vamos, vamos. Onde vai sair? Joga, joga. Joga agora.